presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Comunico o recebimento do ofício conjunto das comissões atingidas pelo rompimento da barragemina do Córrego do Feijão, no município de Esmeralda, recebida em plenário, despachado para essa comissão. Comunico ainda o recebimento do e-mail por meio do falem com as comissões do cabo da PM, Maurício Souza Ramos, que relata abuso que teria sofrido na condição de policial militar. Passa-se a terceira fase do dia e compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos... Esse aqui também? Passa a presidência ao deputado André Quintão para colocar em votação requerimentos. Sobre a mesa, os requerimentos de números 13051-2022 a 1306-22-22, recebidos, lidos e divulgados no resultado da reunião anterior. Indago se há algum pedido para votação em separado em votação, os requerimentos em bloco. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos serão votados também em bloco, exceto se houver solicitação de destaque. Primeiro requerimento, deputado André de Jesus, subdescreve, seja encaminhado ao Ministério Público Federal, pedir de providências para que seja analisada a viabilidade de assegurar o direito à assessoria técnica independente, ateís aos povos e comunidades tradicionais atingidas por grandes empreendimentos, como no caso da construção do rodoanel metropolitano. Deputado André de Jesus, congratulações com o segundo sargento PM Daniel Pereira da Silva pelo relevante trabalho realizado para a escolta da deputada André de Jesus e garantidos trabalhos parlamentares, bem como a consequente salvaguarda da democracia no Estado. Voto de congratulação com o cabo PM Neylon Valente Silva pelo relevante trabalho realizado pela escolta da deputada André de Jesus. Voto de congratulação com a Polícia Legislativa de Minas Gerais pela relevante atuação e garantia e segurança dos trabalhos parlamentares na Assembleia e a consequente garantia da democracia. Requerimento para que seja realizada a visita penitenciária Maria José Alquimim, no município de Ribeirão das Neves, para verificar as condições estruturais e observância aos padrões básicos e necessários para o cumprimento de pena dos indivíduos privados de liberdade, bem como possíveis violações de direitos humanos. Requerimento da deputada André de Jesus que seja realizada, visita o Hospital Santa Casa de Misericórdia para verificar as atuais condições do local em observância ao direito humano à saúde, considerando que o incêndio fora supostamente motivado por ausência de manutenção em aparelhos da unidade hospitalar. Mais um outro requerimento, a deputada André de Jesus solicita seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança, Departamento Penitenciário, Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Defensoria Pública, Centro de Apoio Operacional às Promotorias Criminais, da Execução Penal, Tribunal de Júri e da Auditoria Militar do Ministério Público do Estado, o relatório da visita técnica realizada por esta comissão, à Penitenciária de Juiz de Fora I, José Edson Cavalieri, e à Penitenciária de Juiz de Fora II, professor Ariel Oswaldo Campos Pires, que compõe o Complexo Prisional de Juiz de Fora. Bem, um conjunto de requerimentos apresentados pela deputada André de Jesus, as deputadas e os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado os requerimentos. Requerimentos de autoria coletiva, vários deputados e deputadas requerem que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança pedir de informações sobre a situação estrutural da Penitenciária José Maria Alckmin, Ribeirão das Neves. Requerimento também apresentado por vários deputados e deputadas, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública para pedir de providências para realizar estudos concernentes ao planejamento e adoção de estratégias organizacionais a curto e médio prazo para viabilizar uma nova conformação da Penitenciária José Maria Alckmin, Ribeirão das Neves, propiciando o não recebimento de novos detentos e a transferências de indivíduos em cumprimento de pena no presídio para outras unidades, considerando-nos a demanda social pelo esvaziamento gradativo e pela desativação do complexo com a consequente implantação de instituição de ensino no local. Também, requerimento coletivo, deputado Lenin, Ana Paula, Andréia Jesus, doutor Jean Freire, seja encaminhado ao IEFA pedido de providências para proceder os estudos para o tombamento estadual do complexo da Penitenciária José Maria Alckmin, no município de Ribeirão das Neves. Requerimento também apresentado, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pediu de providência para atuar no âmbito de suas atribuições e, em conjunto com as demais Secretarias de Estado, na formalização de instrumento normativo, atestando a aprovação do processo de desativação da Penitenciária José Maria Alckmin, firmando ainda data para a suspensão da entrada de novos detentos na unidade. Último requerimento, deputado Lenin e deputada Ana Paula, pedido de providências à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública para constituir e coordenar comissão para estudo, elaboração e monitoramento dos processos e das decisões referentes à desativação da Penitenciária José Mauri Alckmin, Ribeirão das Neves, com a consequente implantação de projetos e iniciativas nas áreas educacional, cultural e ambiental no âmbito mencionado complexo, garantindo-se a participação de representantes das Secretarias de Estado de Governo, de Planejamento e Gestão e de vários órgãos. Então, são estes os requerimentos. As deputadas e os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram, aprovado os requerimentos. devolvo a presidência da deputada Andréa de Jesus. Sobre a mesa, a relatoria da visita realizada por essa comissão no dia 11 de maio de 2022. Na condição de relatora, passo a fazer a leitura do relatório. Relator de visita técnica da Comissão de Direitos Humanos à Penitenciária de Juiz de Fora 1, José Edson Cavalieri, Penitenciária de Juiz de Fora 2, professor Arisvaldo Campos Pires. Em atendimento ao requerimento da comissão de número 12.065 de 2022 de autoria da deputada Andréa de Jesus da Comissão de Direitos Humanos visitou no dia 11 de maio as penitenciárias Juiz de Fora 1 e 2 com a finalidade de verificar as condições carcerárias e apurar possíveis violações de direitos humanos. Na mesma oportunidade, a comissão ainda visitou a Penitenciária Juiz de Fora 2 que integra o mesmo complexo prisional. Conclusão. A Comissão de Direitos Humanos cumpriu o objetivo da visita, verificou as condições do cárcere, apurou possíveis violações de direitos humanos na Penitenciária Juiz de Fora 1, José Edson Cavalieri, na Penitenciária Juiz de Fora 2, professor Arisvaldo Campos Pires, que compõe o complexo prisional Juiz de Fora. Durante a visita, restaram ser evidenciados vários problemas apresentados reiteradamente por pessoas privadas de liberdade no âmbito dos dois estabelecimentos. como inobservância às regras de cumprimento de pena, superlotação, carência de atendimento médico, sócio-assistenciais e jurídico, má qualidade da alimentação, precariedade das instalações, restrição do contato à família, dentre outros impasses. No outro giro, foram também constatadas a dificuldade do cotidiano de gestores e servidores pressionados pelo sucateamento da estrutura e pelas condições de trabalho. Como desdobramento da visita, deputado André de Jesus afirma seu compromisso de tratar pessoalmente junto aos secretários de Estado de Justiça e Segurança as questões verificadas durante a visita. estipulou do mesmo modo a posterior encaminhar esse relatório da visita técnica à Sejusp e a outros órgãos e autoridades consignadas e ainda a ratificação do pedido para que as providências pertinentes e necessárias ao tratamento e resolução de demanda sejam adotadas pelas referidas dos órgãos no âmbito de suas respectivas atribuições. Declaro aprovado. A presidência, nos termos do parágrafo A, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Cumprida a finalidade dessa comissão, quero agradecer aqui à deputada Ana Paula, que acompanhou a comissão de forma online, ao deputado André Quintão, à deputada Leninha, deputada Leninha, deputada André, deputada Ana Paula, nós ainda teremos uma audiência pública em Ribeirão das Neves, também pela Comissão de Direitos Humanos, então a extensão da Comissão de Direitos Humanos agora vai estar no território, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, logo mais às 17 horas, em Justinópolis, Ribeirão das Neves, para debater os impactos do traçado do Rodoanel Metropolitano para as comunidades tradicionais que serão atingidas pelo empreendimento, quais sejam Nossa Senhora do Rosário, povoado de Pimentel, Pinhões, Arturos, Manzo, e mandado Nossa Senhora do Rosário de Justinópolis em Mangueira, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto